Se há muitas civilizações, uma delas deve estar bem próxima. Se há poucas civilizações, então até a mais próxima pode estar muito distante. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número. Ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que têm planetas. Vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida. Vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge. Chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência. Vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F base L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então, vamos admitir que F base P, a fração de estrelas que tem planetas, seja um quarto. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes um quarto, ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher N base E igual a 2. Dois mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente. Elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos. Embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado. Então, vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade. Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes 2 vezes a metade, ou de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado, pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I, como 10, e F base C, também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes 1 décimo, vezes 1 décimo, ou 1 bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora, que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos, ou 1 sobre 100 milionésimos. Um número muito pequeno. Então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos, ou N seria talvez apenas 10. 10 civilizações. Um minúsculo rudimento. Poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia. Mas, as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem, e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos.